Fala aí galera, beleza? Aqui no Crossfire 2.0, modo Sniper e hoje é o dia de fazer vídeo com, de novo, com a Dagas Laser. Nossa, Dagas Laser, joga travão, só que dessa vez dando QS com ela, pra ver como que é o QS com essa aqui, se é mais rápido, como que é a fita aqui, mano. É, já começamos logo bem de cara aqui com um kill bonitinho, né? Um QSzinho, dois QSzinho, levei um tiro ainda. Acertei no pezinho dele. Ah, viado, papou o kill ali, ó. Ah, viado, isso não se faz não, mirão aí, ó. Isso não se faz, ó. Olha os mirão ali, ó. Os mirão estão a mil, olha só. Isso não se faz, irmãos. Olha, velho, acertei ainda, hein. Mateu, 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 mateu. Ô, louco, não matou, caralho. Era pra ter me matado, pô. Fiquei parado aí. Ah, tem quatro minutos de partida ainda. Meu time tá de mirão ali. Olha só. Dois mirados ali no... No pezinho de novo, mano. Acho que eu já tirei o HP de um par de nego ali. Tirei o HP de uns par de cara ali, hein, já. Ô, o QS com essa bagaça aqui é muito rápido, não é moral, velho. Olha só, mano, como o QS é bem mais rápido. Da hora, a Daga. Da hora, é legal o jeito que ela puxa, tipo, é bem bacana. Olha, como é rápido o QS, mano. Meu Deus do céu, meu QS já é rápido. Imagina jogando com uma carambite, então. Eita, cuzão. Carambite, o bagulho deve ficar louco, né, ó. Eu não sou fã de prisão, de CE. Eu não gosto de jogar CE. Odeio CE, cara. Eu não curto fazer vídeo de CE. Eita, porra. O cara me acertou um Noiscope bonito ali. Noiscope bonitinho, mano. Parabéns. Parabéns pelo Noiscope. Meu time de mirão aí, ó. Tem que ser igual eu, rapaz. Vamos ser rocheiro, time. Ó, tem um. Hum... Hum... Dez se vocês não manjam, né. E aí, irmão, beleza? Ai, carai. Boa, boa, Dudu. Boa, boa. Tem um cara nas suas costas, Dudu, de faca aí, ó. Boa, boa, Dudu. Tem um cara ali de AWM VIP também. Ele é dropshot. Tem que ser dropshot porque... Né, ele tá me matando um Noiscope bonito também, rapaz. Ah, mano, o cara lá... Mano, o meu time tá mirado lá no fundo. Não deixa eu fazer kill aqui, velho. Isso que é complicado. Os caras mirados ali, eles acertam... Eles acertam primeiro. Não primeiro, né. Eles conseguem acertar o cara rapidão ali. Nossa, mano. Eu odeio esse bagulho de questão de ping. Ó, o cara também. O cara tá com ping 4, né, mano? Não quer nada, né? Não quer nada, né? Esse bagulho de ping é uma bosta, velho. Tomar no cu, velho. Eu acho que não deveria ter esse... Esse tanto delay assim, velho. Na questão de ping. Não é um delay grande, né, mas... Fazer o quê? É delay. De qualquer jeito, não deixa de ser delay. O cara tem um ping 4, mano. Olha só. Ping 3 vai se fuder, velho. Não quer nada. Esse jeito não tem como matar quase o cara direito. Ele me vê muito antes, né? O ideal seria todo mundo ter o mesmo ping. Imagina todo mundo com o mesmo ping. Que delícia, cara. Nossa, boa, boa, Dudu. Boa. Dudu joga bem, ó. Dudu joga bem aí, ó. Dudu, parabéns. Joga bem, cara. Eu com ping 4, meu Deus do céu. Eu vou te contar. O QS vai sair violentamente violento, tá ligado? Imagina eu com ping 4, irmão. Eita, porra, o cara voando ali. Acertei o tiro no pé dele. Ué, o cara do ping 4 saiu da sala. Rapaz, que isso. Mano, você tem um ping 4, irmão. Me mata. Eita, porra, o cara matou. Mano, olha o dura que o cara pula, velho. Tá com ping 98. Por isso. Eu acho que... Quando a gente pula levar headshot, eu acho bem escroto isso, velho. Na moral. Imagina, você tá jogando... Só porque você pulou, você leva headshot, velho. Nossa, velho. Errei o cara lá. Puta, acertei no pé. Ah, o louco. Não foi o último kill, não. Não. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal. E se foi o SQS com a adagas trovão. Valeu, falou e até mais. É nóis.